Com Fátima e Dilma ao seu lado, Robinson vai priorizar a educação e avançar muito mais. O Pacto pelo Futuro vai modernizar as salas de aula e criar um ambiente em que servidores e alunos se sintam realmente motivados. Com o apoio de Fátima e Dilma, Robinson vai garantir o futuro do Rio Grande do Norte. Para isso, conto com a força do seu voto. Robinson 55. A força do seu voto. A força do seu voto.